Fala seus doideira, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem, obrigado por estarem aqui neste canal assistindo a este vídeo E hoje vamos falar um pouco de história do Brasil porque é algo muito louco, cara, é um canal pra gente doida, pra gente que fez história doida E pra você que tá assistindo é que é um doido também, não sei porque que você tá aí, né, mas vamos lá Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal que tem a ver com a história do Brasil que se chama Revolução de 24 e Coluna Prestes Pra que que serviu? Porque eu andei vendo alguns vídeos aí na internet e, mano, eu fiquei impressionado incluindo o vídeo do History Channel, cara Pra que que serviu a Coluna Prestes, meu? Coluna dos Noites, meu? Os caras não sabiam nada, meu Se você não entender pra que que serviu a Coluna Prestes hoje, aqui nesse vídeo, eu vou te falar, sai na escola Porque seu lugar não é na escola, mano Ou vai fazer outro curso, entendeu? Tipo assim, ou você manda uma carta pro presidente falando pra ele Bom, presidente, eu quero estudar isso aqui, ó Eu não quero estudar mais nada que não tenha a ver com isso daqui, então eu posso só estudar isso daqui sem precisar estudar as outras coisas? É capaz ele mandar até uma proposta pro congresso lá e o congresso, maluco, do jeito que é, também aprovar o bagulho Tive até todo mundo inscrito aqui no meu canal, né, velho? Canal pra gente doida, mano Então vamos lá Por que que eu tô usando aqui uma camisa e uma gravata? Porque eu acho que professor tem que usar camisa e gravata Eu não sou professor, eu tô só interpretando, tá? É um papel, tipo, faz de conta que eu sou professor Se eu fosse um professor, eu usaria camisa e gravata, certo? Porque eu acho que ia ser mais legal Bom, então vamos lá saber, né, meu? Primeiro lugar, velho Tá uma luz aí, mas você vai conseguir ver, tá? É, aqui, ó Coluna Prestes Dá pra ler aí? Coluna Prestes Que coisa foi essa, velho? Moleza, mano Rapidão, vou explicar pra você aqui, ó Aqui, a gente tem o mapa do Brasil, certo? É mais ou menos isso aqui, o mapão do Brasil Aí você tem o que aqui embaixo? Rio Grande do Sul Você tem Santa Catarina Você tem Paraná Você tem São Paulo Você tem Rio de Janeiro Você tem Mato Grosso Do Sul Você tem Mato Grosso É só isso aqui que a gente vai se concentrar Aqui você tem a Argentina E aqui você tem o Paraguai Beleza Vamos nos concentrar só nessa parada aqui, mano Que se você não entender isso aqui, velho Então, como eu falei pra você, sai da escola Mudando de lado Olha só, no dia 5 de julho de 1924 Aconteceu uma revolução em São Paulo Chamada hoje aí de Revolução Esquecida Revolta Paulista Revolta de Isidoro Revolta de Miguel Costa Mais conhecida como Revolta Tenentista Essa revolução aconteceu em São Paulo Foi a maior batalha bélica em solo urbano de todo o continente americano Não existiu, além da Primeira Guerra Mundial Outra batalha que tenha destruído mais cidades Do que essa que aconteceu em São Paulo Que é a Revolução de 5 de julho de 1924 Teve bombardeio aéreo Teve tanque de guerra Teve armas de última geração importadas da Inglaterra Da França, da Holanda e por aí vai Teve milhares e milhares de mortos Pessoas que tiveram que ser enterradas nos quintais de casa Porque não tinha mais lugar no cemitério Dos 700 mil habitantes que tinham na capital 300 mil foram embora Foi uma loucura total Só que aí o governo federal fez o quê? O governo federal mandou todas as tropas Desses estados aqui, incluindo Minas Gerais Para esmagarem os revolucionários de São Paulo Beleza? Sem opção, sem força de combate O que os revolucionários de São Paulo tiveram que fazer? Não tinha como ir para o litoral Para a praia, certo? Porque inclusive a marinha estava cercando todo o litoral Eles tiveram que ir para o interior O interior de São Paulo Foram para o Bauru, foram de trem Essa história é muito louca, cara Nossa, aconteceu uma coisa impressionante Se desse um filme Você ia ficar louco com esse filme Eles foram para o interior do estado de São Paulo O que as forças governistas fizeram? Continuaram indo atrás deles Eles não tinham mais opção Foram para onde? Foram para o oeste do Paraná Aqui no oeste do Paraná As forças paulistas Incluindo o exército e força pública paulista Então a polícia militar Ficaram durante nove meses Presta atenção Nove meses Esperando o levante militar Em algum outro estado do Brasil Teve lá na Amazônia Paraná Paraná E São Paulo E o Rio de Janeiro também Vamos trabalhar com o Rio de Janeiro Bom, o que aconteceu? A ideia dos revolucionários de 1924 Era simplesmente começar a revolução em São Paulo Sem que se disparasse um único tiro Fazer uma marcha direta para o Rio de Janeiro Para destituir o governo da época De o Arthur Bernardes E se instituir um novo governo Que eles não sabiam ainda qual que era Beleza? Beleza Como teve todo aquele lance lá Do governo mandar todas as tropas Contra os revolucionários de São Paulo Eles só puderam se encantonar Aqui no oeste do Paraná E por lá ficaram durante nove meses À espera de um relevante Num outro estado do Brasil Teve um levante no Rio Grande do Sul O levante do Rio Grande do Sul Levou quatro meses para chegar Até o estado do Paraná Aí é que entra um negócio muito curioso Presta muita atenção nisso Esse levante do Rio Grande do Sul Foi comandado pelo capitão Luiz Carlos Prestes Então, o que aconteceu? Essa coluna do Rio Grande do Sul Até o Paraná Chamava-se coluna Prestes Porque era chefiada Pelo então capitão do exército Luiz Carlos Prestes Isso está claro até aí Então, mudando de lado A coluna do Rio Grande do Sul Até o Paraná Comandada pelo Prestes Tinha o nome de coluna Prestes Quando o Prestes chegou Aqui no estado do Paraná Eles não tinham comida Não tinham água Não tinham roupa Não tinham munição Não tinha armamento Estava cheio de mulheres e crianças Eles não tinham condições Nenhuma De continuar a marcha Que eles levaram Quatro meses Para fazer do Rio Grande do Sul Até o Paraná Para encontrar as forças paulistas Está claro até aí? O general Miguel Costa Da Polícia Militar do Estado de São Paulo Revolucionário Tinha no seu contingente 800 homens Todos da Força Pública Paulista Que haviam capturado Armas, munições, roupas E um monte de outros utensílios de víveres Que se chama Para eles poderem sobreviver Das tropas legalistas E o Miguel Costa Entregou grande parte Desse material Que era dele E entregou Para os gaúchos De Prestes Mesmo assim Mesmo já Municiados E armados E alimentados E etc e tal Tanto gaúchos E paulistas Não tinham mais escapatória O que eles fizeram? Eles resolveram Juntar A tropa de São Paulo Juntaram a tropa de São Paulo Mais a tropa Do Rio Grande do Sul Formando Aí uma coisa chamada Primeira Divisão Revolucionária Com o comando Do General Miguel Costa Que era de São Paulo E a chefia do Estado Maior Com o Muniz Carlos Prestes Que era do Rio Grande do Sul Da junção Dessas duas tropas aqui Surgiu a Primeira Divisão Revolucionária Conhecida como Coluna Miguel Costa Prestes E por que Como Coluna Miguel Costa Prestes? Porque se somou Se juntou A coluna de São Paulo Do Miguel Costa Com a coluna Do Rio Grande do Sul Do Luiz Carlos Prestes Então Eram Duas pessoas Duas pessoas À frente de um exército De 1500 homens Elevadissimamente armados Municiados alimentados Que tinham como objetivo Destituir o governo do Rio de Janeiro E instituir um outro governo Agora Como eles estavam Empurralados Do Paraná A única opção Que eles tiveram Foi invadir o Paraguai Para sair no sul De Mato Grosso E aí Continuar a marcha Através do Brasil Com qual pretensão? Com a pretensão De manter acesa A chama da revolução Para que outros estados Aderissem A marcha E assim Se destituísse E desmoralizasse O governo Do Arthur Bernardes Esse foi O único objetivo Da Coluna Miguel Costa Prestes Como eu prefiro chamar Porque eram os dois Os comandantes Da coluna Resumindo As maiores capitais Do Brasil Na época Elas não conheciam Nada Sobre o interiorzão Do Brasil Tanto é Que só em São Paulo Rio de Janeiro Santa Catarina Pernambuco Havia Mapas No restante Das terras brasileiras Dos mapas Estava escrito assim Terras Desconhecidas Que ninguém sabia O que tinha No restante do Brasil A coluna Miguel Costa Prestes Foi a responsável Por registrar Escrever Criar mapas Palmilhar Caminhos Nunca antes Palmilhados Escrever A geografia Do país E também A história E contar Coisas Para o que As pessoas Que moravam Nas capitais Que elas Jamais Imaginavam Coisas como Por exemplo Homens que Aravam a terra Ainda com Um pedacinho De arco De barril Homens que Aravam a terra Com arado De pau Homens que Aravam a terra Ainda puxando O arado Nas costas Famílias Em que Tinham Cinco Crianças E só Podia sair De casa Uma de cada Vez Porque As outras Quatro Crianças Não tinham Roupa Para vestir Homens Que eram Presos Aprisionados Como escravos Ainda Com correntes E etc E tal Propriedades Dos senhores De engenho Coisas Que eles Libertaram Escravos Que eles Libertaram Roupas Que eles Alimentaram Roupas Que eles Vestiam As pessoas Comida Que eles Alimentaram Claro Que também Teve O lado Ruim Teve Muito Fuzilamento Teve Bom Enfim A barbaridade Da guerra A coluna Miguel Costa Prestes Muitas Pessoas Pensam Que era uma coluna Comunista Mas é um engano Assim grotesco Achar isso O comunismo Só chegou Ao conhecimento Do Prestes Depois que a coluna Havia se internado Ou terminado Na Bolívia Isso já no ano De 1927 Então Essa coluna Que percorreu o Brasil Pelo Nordeste E depois terminou Internado na Bolívia Não tem absolutamente Nada De comunista Nela Eram brasileiros Que provaram O valor Da raça De um povo Que é o povo Brasileiro Que enfrentaram Inúmeras Batalhas Internas Inclusive E venceram Em 1930 Porque essa Coluna Essa revolução De 24 De 5 de julho De 24 Só foi terminar Em 25 de outubro De 1930 Com Getúlio Vargas No poder Foram 6 anos De revolução Então você imagina Isso num filme Cara É essa A minha questão Principal O Brasil Eu sou brasileiro Com muito orgulho Tá Apesar de hoje em dia Eu achar Que os estados Brasileiros Devem ser Independentes Da união Da fileração De Brasília Cada estado Deve ter sua própria lei Sua própria autonomia Se ele quiser Legalizar A arma Que legalize Se quiser legalizar A Maria Juana Que legalize Se quiser legalizar O cassino Que legalize Sem precisar Depender De Brasília Certo Essa é a minha opinião Hoje Dentro de tudo Que eu estudei Sobre a Marcha da Coluna Miguel Costa Prestes A revolução De 24 e 30 Então o Brasil Tem histórias Impressionantes Tem personagens Incríveis Tem animais Que fizeram Cada coisa Assim que é Fabulosa Espetacular Coisa de Hollywood Coisa de Bollywood Coisa do cinema Da Inglaterra Dos ingleses E aqui no Brasil A gente não tem Uma indústria Do cinema Que podia ser exportada Para o mundo inteiro Eu já tentei Entrar em contato Com várias pessoas Para a gente Produzir um filme A respeito Da Revolução de 24 Tá 1924 Que terminou Em 1930 Com Getúlio no poder Num estilo Quente Tarantino Cara Ou num estilo Steven Spielberg Porque ia ser Uma coisa Que ia ser exportada Para o mundo inteiro Ia gerar Dezenas Ou centenas De empregos Ia gerar Milhões E milhões De dólares Para os cofres Públicos Para as pessoas Que fizessem o filme E etc E tal Para provar Para você Que eu não estou mentindo Dá uma olhada nisso Aqui ó Mandaram para mim Já roteiros De filmes Revolução de 24 Coluna Coluna Prestes Porquê Grandes sujeitos Da história E também peças De teatro De professores E professoras Falaram Pô Yuri Por que você não faz um filme Mano Eu não consigo nem fazer um vídeo Para o Youtube E vou fazer um filme Cara Não tem condição Isso daí Entendeu Então eu precisava Uma organização Internacional Alguém interessado Realmente Em fazer esse filme Me procura Me procura Que eu tenho Milhares de dados A respeito Da coluna Miguel Costa Prestes Eu sei muita coisa A respeito disso Porque eu estudo isso Já tem 20 anos Eu tenho um livro Publicado Sobre isso daí Participo de um filme Chamado Vou passar o nome Do filme aqui Para você São Paulo Cidade Aberta Entendeu Cara Essa história É digna De ir para o cinema Tá É isso que eu falo Para você Você que desvaloriza A história Da marcha Da coluna Miguel Costa Prestes Ou Primeira Divisão Revolucionária Ou que ignora A Revolução de 1924 Em São Paulo Ou que ignora A Revolução de 1930 Não sabe Que o Miguel Costa Por exemplo Comandou sozinho Mais de 200 mil soldados Em 1930 Do Rio Grande do Sul Até São Paulo Você não sabe Que quem inventou O lança-chamas Foram os brasileiros Cara O Miguel Costa O General Miguel Costa Que pediu Para dois engenheiros Alemães Da Primeira Guerra Mundial Que estavam foragidos Aqui no Brasil Para inventar o lança-chamas Esse que é usado Nos filmes Que a gente vê aí Você não sabe Que o Pentágono Mandou E manda até hoje Americanos Aqui para o Brasil Para estudar O percurso da marcha Porque foi A melhor tática De guerra e guerrilha Do mundo Realizada até hoje Você não sabe Que a retirada Dos paulistas De São Paulo Em 13 composições Ferroviárias A noite Em silêncio Sem ninguém Ouvir nada Levando tudo Que eles puderam Levar de São Paulo É estudada Nos exércitos Do mundo inteiro Como a melhor forma De tática De evacuação Do mundo Então Você que não sabe Nada disso Vai ler meu livro O link está aí Na descrição Vai assistir Nosso filme São Paulo Cidade Aberta Também o link Deve estar aí Na descrição Se não estiver Está lá no meu blog Dá uma olhada Lá que você vai ver E aí você vê O Story Channel Chegar e fazer Um negócio chamado Coluna dos Inúteis Desvalorizando o brasileiro Desvalorizando A nossa raça Não Eu e o Yuri Não concordam com isso E é por isso Que eu estou fazendo Esse vídeo aqui Para falar de nós brasileiros Falar mano A gente pode ser O povo da zoeira Certo O povo do samba O povo do carnaval O povo do futebol Agora nós somos aí O povo das olimpíadas Detonando aí Detonamos A parte de países aí Não brinca com o brasileiro Não brinca mano Porque A gente faz de tudo Para não entrar numa guerra Mas também a gente faz de tudo Para não sair A prova disso É o que é a nossa história Guerra do Paraguai Força de paz da ONU Revolução de 24 30 32 35 64 A gente é louco O Brasil é o país dos malucos Então eu vou defender O meu povo Vou defender o meu país Vou defender a minha pátria Vou defender o lugar que eu moro Vou defender a minha história E eu peço que você faça o mesmo Entendeu? Vai estudar a história Do seu país Você conhece a história Da retirada da laguna Meu Aquilo é a coisa mais doida Do mundo Então É inaceitável Que você não conheça a história Do seu país E é inaceitável Que você fale mal Das pessoas brasileiras Que tentaram Não importa como Fazer a história Do jeito que eles achavam Que era certo Porque era o direito deles Era o que eles entendiam Naquela época E também é inadmissível Que você fique Babando no ovo Dos outros aí Desconsiderando a sua própria história É como se você falasse mal Da sua própria família Mas se você curte É o direito seu também Aí é um problema teu Não tem nada a ver com isso daí Certo? Bom pessoal É o seguinte Eu vou parar por aqui Nesse vídeo Tá? Eu acho que ficou super claro O que foi a coluna Miguel Costa Prestes Pra que ela serviu E que ela não foi inútil Coisa nenhuma Valeu Oi Story Channel Qualquer dúvida Que você tiver a respeito Da marcha da coluna Fala comigo Eu te respondo aí Nos comentários Tem outros vídeos meus A respeito no canal Ou espalhados aí Pela internet E vários artigos Do meu blog Também A respeito disso Beleza pessoal? Bom, muito obrigado Por vocês terem assistido esse vídeo Espero que vocês tenham entendido Dá um like no vídeo Compartilha com uma só pessoa Valeu? E lembre-se É brazuca é brazuca mano Você tá ligado É ou não é? É? Pessoal Inscreva-se no canal Dê um curtido no vídeo Fique com Deus E até o próximo vídeo Música 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 Legenda por Sônia Ruberti